Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas Hoje estou com o Luiz, fala-te Luiz Fala galera, estamos aí agora no GTA Online, é isso aí Vamos correr aqui, The Pup Cocô, a cagada, The Pup, a cagada Eu vou com um carro desconhecido né, né É um carro desconhecido como sempre Você vai ver que carro desconhecido Desentorno Ah, tu sabe? Por que tu sabe? Desconhecido velho Estou muito satisfeito com meus entornos para sempre Quero ver esses entornos no PS4 Isso aí, o meu é o rosa bem Oi Sai da frente Sai, 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 sai da frente Sai, sai da frente É åh, o rampa rampa chegando Sai da frente Sai da frente Sai da frente Vira, 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 vira. Au, nossa, eu caí em gacu. É, hoje a PCN tava tosca, hein, velho. Não a PCN, a Rockstar tava offline. A Rockstar tava offline. Offline de inteira, né? Que que será? Que que será? É, preparando pra nova geração, né, velho. Que delícia, que delícia. O Raiden tá na frente, cara. Caraca, eu tô bem, cara. Não acredito. Porque faz tempo que eu não joguei, hein. Aí, voltei com força total. Nossa, vocês tão muito aviciados, cara. Nossa, que me deixaram... É, muitas rampas, cara. Pelo chão. Muito longe, velho. Ah, não, velho. Perdi o ponto. Ai, que desgraça, velho. É, perdi o checkpoint intenso. Ih... Ih, alguém dançou, voltou. E perdi o checkpoint. É isso? Ou perdeu a rampa? Perdeu a rampa? WTF, que rampa é essa, Jesus? Dois. Oh, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. É mentira, galera. Não é que eu não tava jogando. Eu tava treinando. Que é mentira também. Não treino em porcaria nenhuma, velho. Vocês podem ver que meu nível nem aumentou, nem descendo. Tá no mesmo. Tá no mesmo. Cara, mas eu tô bem, velho. Segundo lugar. Sendo que o barco tá aqui junto. Ah, ia dizer que tinha que pegar de novo. Ah, ia ter que pegar de novo. O barco tá aqui, hein. Barco, o que aconteceu? Tá atrasado, velho. O barco é bom. Até de carro, né? Não só o barco. Horrível! Isso é só isso! Ah, de novo essa rampa, cara. Acaba nunca, Jesus. É duas vezes a rampa. Ah, 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 ah. Eu que me desculpe. É sem Deus, velho. A rampa gigante tem que pegar duas vezes, hein. Ih, seu Heidner não conseguiu. Eu duvido. E agora? Pode, pode, pode. Volta? Ai, Jesus. Ai, Zentorno! Não! Não, Zentorno! Acho que dá pra descer. Acho que dá pra descer. Precisa pegar algum checkpoint no ar. Precisa. Ferrou. Tem que passar reto? Nossa! 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 Que perdido! Eu fiquei perdido, Jesus! Vai, velho! Vai, velho! Ai, cara! Tem uma rampa aqui bem tosca, cara! Essa raia lateral? Caraca! É uma caixa! Meu Deus! Que que é isso, Jesus! Tu vai chegar aqui, tu vai entender. É você rosa, hein? É! Oi! Tô bem-vindo ao nosso mundo. Nossa! Os caras conseguiram, velho! Como é que pode? É que pode os caras fazer essa rampa! Não pode! Não pode! Não pode! Não dá! Que merda, cara! Tem que ser bem no meio, cara! Entre as duas rampas, vai! Vai! É que tu consegue! Seja desculpa! Não tem como! Tô bem no meio! Ah! Vai explodir! Bem no meio, cara! Nossa! Eu tava bem no segundo lugar! Agora eu tô perdido, velho! Agora já era! Bem no meio, cara! Ah! 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 Meu Deus! E aí, Lui! Beleza! Tamo junto, cara! Ai, meu Deus! Vai! 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 Calma que tu consegue! Vai! Vamos lá! Quem sabe? Ah! É! Ah! Terminado! Conseguiu? Não! Tô aqui junto! Tamo junto, então! Vamo lá! De novo! Ah! Cara! Tá de brincadeira! Eu consegui subir! Só que eu não consegui terminar a rampa! Ah! A roda! Cai pra baixo! Faz alguma coisa útil! Jesus! Merda! Entendendo o bicho? A irmão já não vai conseguir! Você sabe que a gente não vai tomar ANC! Porque a galera vai esperar! Então... Paciência, velho! Puts! 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 Não tem ANC, cara! Ih! Peguei! Peguei! Cara, peguei um bem pouco da rampa da direita! Bem pouquinho com as rodas! Bem pouquinho tu sobe! Da direita! Puts! Pode ir bora, velho! Pó passada! Aí não sei! Vai lá! Peguei! Ó! A roda! A roda bem pouquinho na segunda rampa! Da direita! Tu sobe direita! Vocês viram que no trem nem porcaria nenhuma, né, galera? Ah, Jesus, consegui! Conseguiu? Eu não peguei o checkpoint! Mas você sabe como fazer agora, né? Opa! E agora? Eu passei, mas não peguei o checkpoint, cara. Faz de novo. Ah, não! Isso é muita roubalheira, cara! Eu fiz certinho! Ah! Meu Deus! A gente pode esperar um pouco. Não, espera nada! Acaba com o meu sofrimento, Jesus! Acaba com o sofrimento? Acaba! Vai! Vai, cara! Quero ver esse sofrimento aí! Não, de novo! Eu passei a rampa! É só insistir, cara! É só insistir! E não, passei na ponta! Cadê? De novo! Não precisa ir pra trás, velho! Não, precisa pegar a velocidade? Não! Não! Mais um pouquinho pra esquerda! Isso! Olha aí! LC! Ai, finalmente! Acabou! Vai treinando! Vai treinando, cara! Vai treinando comigo que tu vai virar profissional! A gente tem que pegar só as correntas malucas, velho! Entendeu agora que significa de correntas malucas! Entendi! Ah, tá com batom, Heidner! Que vergonha, velho! Vai lavar o rosto, cara! É isso aí, galera! Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei! Dizendo as favoritas! Deixa um comentário! A gente tá de volta agora no GTA GTA V! E vamos continuar também no PS4 juntos! Fala! Tchau, Luiz! É isso aí, galera! A gente se vê aí no próximo vídeo aí de GTA! Corridas doidas malucas dos infernos! É isso aí! Falou! Abraço! E seja feliz! Tchau, Luiz!